Na última semana, o governo do Rio Grande do Sul apresentou mais uma série de medidas para enfrentar a crise financeira do Estado. Entre elas está a alteração na forma de pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O governo pretende concentrar a quitação integral do imposto nos primeiros quatro meses do ano. A modificação dividiu a opinião de montenegrinos. Enquanto alguns apoiam, outros acreditam que a medida pode trazer dificuldades para a população. Para pagar, o IPVA tem que pagar igual, né? Então, tanto faz, qual é a época que pagar, tem que pagar, né? Eu acredito que sim, pelo fato de você organizar suas finanças para o final de ano e, de repente, por um decreto do governador, você tem que reestruturar todas as suas finanças e antecipar, digamos assim, para poder atender. Então, habitualmente, você já tinha uma data prevista, você se organiza. Aí, de repente, num curto espaço de tempo, você vai ter que se adaptar ali e antecipar um valor que você talvez nem tenha disponível para esse período do ano. A alteração ainda tem como objetivo diminuir a inadimplência sobre o imposto. Dos mais de 3 milhões de veículos sujeitos a tributo, 637 mil estão com o IPVA 2015 vencido. Aqueles que não realizam o pagamento no prazo recebem multa gravíssima, 7 pontos na carteira de habilitação e ainda devem arcar com custos como guincho e depósito. A diminuição no prazo do pagamento do IPVA ainda pretende estimular a prática continuada de bom motorista. A conduta positiva oferece descontos de 15% no imposto para os condutores que não tiverem multas por 3 anos consecutivos. Ainda não, 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 não.